Olá, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento alterou o calendário de vacinação contra a febre afitosa nos municípios da região nordeste do país que estão em situação de emergência devido à seca. A forte estiagem nesta região deixou os animais sem condições de receber a vacina. Veja como foi a entrevista dos representantes do Ministério sobre a mudança. O Departamento de Saúde Animal, obviamente o Ministério da Agricultura como um todo, não poderia ficar à margem de um problema dessa magnitude, dessa natureza. A razão pela qual nós resolvemos nos antecipar, provocamos a cada autoridade estadual que nos informasse a real situação que estava passando os rebanhos nesses municípios e nesses estados envolvidos. E, consequentemente, buscamos, por meio de orientações técnicas, amenizar o problema que, sem sombra de dúvida, enfrentaríamos na próxima campanha de vacinação na região nordeste do Brasil, que ocorreria agora no mês de novembro. Exatamente essa situação, ela vem ocorrer em região de um país que nós estamos intervindo de uma forma muito incisiva. O Ministério da Agricultura já vem há alguns anos tendo uma atenção bastante especial em relação ao nordeste brasileiro, no que diz respeito ao repasse de recursos mediante convênios federais, no que diz respeito ao apoio de técnicos do Ministério da Agricultura, de fiscais federais naqueles estados, com vistas a fortalecer o serviço veterinário existente naquela região. E, consequentemente, buscarmos um reconhecimento de área livre de febre afetosa. Esse status, tão almejado por qualquer país do mundo, o que há décadas atrás era utópico, um país como o Brasil, com as dimensões territoriais que nós temos, com todas as dificuldades sociais e econômicas que enfrentávamos e ainda enfrentamos, mas a história tem demonstrado que nós temos conseguido domar esse leão, temos conseguido vencer essa batalha, gradativamente. Sempre com passos firmes, que, lamentavelmente, em algum momento histórico, nós tivemos registros de reaparecimento da febre afetosa no território nacional. Cabe registrar aqui que isso aconteceu sempre em áreas de fronteira internacional, o que, necessariamente, deflagrou medidas por parte do governo federal e dos estados que têm essas fronteiras para que possa melhorar o processo de vigilância e prevenção. Mas, especificamente, em relação ao Nordeste, esse tipo de preocupação geográfica não acomete essa região. Eles estão bem distantes de qualquer fronteira internacional, que, porventura, poderia ser um eventual risco de introdução da doença. Mas, com exceção da Bahia e o estado de Sergipe, que hoje são considerados livres de febre afetosa com vacinação, os demais estados do Nordeste ainda não têm esse status sanitário. Razão pela qual o próprio ministro de Agricultura, doutor Mendes Ribeiro Filho, ele teve nesses estados, pessoalmente, conversando com todos os governadores de estados e governadora, com o objetivo de que juntos buscássemos a solução definitiva desse problema. Que não se passa simplesmente pelo fato de não ter a doença. Porque, realmente, a gente acredita que essa região do país não tenha a ocorrência da febre afetosa. O último registro é, praticamente, há quase 10 anos atrás. Quase uma década. Mas, nós temos que demonstrar a ausência de circulação de vírus, que não seria só a doença clínica, propriamente dita, mas temos também que demonstrar a existência de um serviço veterinário forte, satisfatório. Preparado a fazer vigilância, preparado a fazer controle de trânsito, de aglomeração de animais, e preparado para responder amanhã numa eventual emergência. Porque nenhum país do mundo, ele está isento de enfrentar emergências sanitárias. A exemplo disso, eu citaria o próprio Japão, que é uma ilha, e, mesmo assim, transcorrido quase um século sem febre afetosa, a doença ingressou naquele país. E causou o prejuízo que causou. Então, esses são exemplos que nós temos no mundo, que realmente demonstram a necessidade de priorizar cada vez mais e fortalecer os serviços veterinários existentes em cada estado brasileiro. Com vista não só de alcançar o reconhecimento de áreas livres de doenças, mas que esse reconhecimento seja sustentável. Que esse reconhecimento, efetivamente, seja mantido para que o setor privado do nosso país possa fazer os devidos investimentos e, consequentemente, alcançar os mercados almejados no mundo todo. Então, o Nordeste é uma região que nós temos um trabalho em curso, um trabalho bastante árduo que ocorreu nesses últimos anos, fruto, obviamente, de um compromisso e um investimento dos próprios governos estaduais, que demonstraram ao Ministério da Agricultura, especificamente ao Departamento de Saúde Animal, de que podem fazer jus a esse status sanitário, de livre de febre afetosa, mas, para isso, há que ser concluído o inquérito sobre o epidemiológico que está em curso hoje na região Nordeste. São aproximadamente 60 mil amostras que nós estamos coletando em toda a região. 58 mil e 800 mil amostras. Esses animais são inspecionados clinicamente, é feita a sangria dos animais, esse sangue é testado em nossos laboratórios oficiais e esses animais são monitorados até a conclusão final desse estudo, que ainda está em curso, mas que nós temos intenção de que, no início do próximo ano, nós possamos, baseado nesses resultados, reconhecer essa região Nordeste do país e também o Norte do Pará, que ainda não tem o reconhecimento de livre, como um reconhecimento nacional de livre de febre afetosa com vacinação. Isso é um passo para que, no futuro próximo, ainda no próximo ano, nós possamos pleitear o reconhecimento internacional junto à Organização Mundial de Saúde Animal como livre de febre afetosa e, consequentemente, esse Estado do Nordeste ser inserido em toda a atual zona livre que hoje o Brasil detém, com mais de 80% do rebanho considerado como livre de febre afetosa. Nós estamos falando algo em torno de 22 milhões de bovinos que estão nessa região do Nordeste e Norte do Pará que seriam inseridos dentro da nossa atual área livre. Isso é um rebanho muito maior que muitos países do mundo. E, uma vez isso sendo solucionado, no próximo ano, os nossos desafios serão focados para que o mesmo trabalho seja exercido em três Estados faltosos, que seriam o Amazonas, seria Roraima e seria o Estado Amapá. Esses três Estados detêm menos que 1% do rebanho nacional, mas, em compensação, tem uma extensão territorial muito grande. Mas é possível vencer essa batalha. Nós já tivemos várias operações desenvolvidas nesses Estados de forma muito exitosa, o que nos leva a crer que nós teríamos condições em tese de que, em 2015, tivéssemos o país com reconhecimento de livre de febre afetosa, o país como um todo. Os desafios por aí não param, senhores e senhoras. Nós temos uma fronteira internacional com um certo grau de vulnerabilidade, isso é conhecimento de todos, por razão pela qual o nosso ministro também determinou prioridade no que diz respeito ao apoio e às ações não só do lado brasileiro na fronteira internacional, como também nos países vizinhos, uma vez, obviamente, tendo o consentimento e a concordância desse país de receberem as missões brasileiras. E nós temos tido uma grata satisfação de percebermos, por parte do vizinho país, Paraguai, a disposição de receber missões não só do Brasil, como de todos os países do Mercosul, o que está permitindo conhecer de forma muito mais profunda e melhorar os processos dos países vizinhos para que tenhamos mais segurança no futuro. E também, na Bolívia, o trabalho semelhante está sendo feito e algo já está sendo desenvolvido também junto à Venezuela, em termos de cooperação técnica. Isso são trabalhos que têm uma maestria e uma coordenação do Centro Panamericano de Febre Afritosa, que se encontra no Brasil desde 1950, 51, perdão, completou agora 62 anos de existência e tem exatamente o objetivo de congregar os esforços em todos os países da América do Sul, com vistas a erradicarmos a febre afritosa do continente americano, fazendo o dever de casa que a América do Sul tem que se fazer. E o Brasil, sem sombra de dúvida, ele tem que dar o exemplo acima de todo e qualquer país da América do Sul, tendo em vista a relevância econômica e social que esse tema tem para a população e para o país. Bom, especificamente em relação ao Nordeste, e depois o Dr. Plínio, que é o nosso especialista na área, o coordenador de febre afritosa vai detalhar melhor por meio de uma apresentação, é que nós estamos observando de perto, o Ministério da Agricultura vem acompanhando de perto essa situação do Nordeste, até mesmo pelo esforço que estamos fazendo para avançar com a área livre, e temos uma perspectiva que não é boa no que diz respeito à questão da pluviometria, no que diz respeito à questão da finalização dessa estiagem forte que essa região toda está passando. Razão pela qual o departamento assinou hoje uma nota técnica de número 116, que serve como orientação técnica a esses estados para que possam avaliar caso a caso, obviamente, não são todos os estados do Nordeste que estão com problema, nem todo o estado, são parte do estado, e que permitindo assim que possa ser feita uma postergação da vacinação até 30 dias ou até uma suspensão temporária para uma reavaliação em janeiro próximo. Aí poderíamos ter uma avaliação já com dados mais precisos, com informações mais atuais para avaliarmos no início do próximo ano como a situação ficaria. Uma questão é fato. Nós temos a tranquilidade de fazer um movimento dessa natureza ciente de que não estamos preocupados com a quantidade de animais vacinados, nós estamos preocupados com a qualidade da vacinação, porque animal vacinado não significa animal imunizado, por isso a vacina tem que ser bem conservada, o animal tem que estar sadio para poder responder à aplicação do imunógeno. E temos ciência também do histórico de vacinação que essa região já vem seguindo, o que permitiria nos dar uma segurança do ponto de vista dessa postergação. Haja visto que a manutenção dessa campanha da forma previamente estabelecida poderia não alcançar os índices mínimos esperados de uma vacinação massal, que é 80%, pelo menos da população existente, e tão pouco no que desrespeita à qualidade da mesma. Haja vista que um grande número de animais caquéticos, depauperados, poderiam estar sendo vacinados sem efetivamente responder a essa carga de vacina e, consequentemente, não ter a titulação de anticorpos que nós esperamos para um rebanho dessa natureza. Além do fato que em todo o país já é comum e assim estamos buscando harmonizar o calendário que animais acima de 24 meses só se fará uma vacinação anual, haja vista que animais mais erados, como já tiveram outras vacinações, eles já têm uma resposta memorial, uma resposta imunológica memorial, que permite ele estar refratário ou se defender de qualquer eventual desafio, ou seja, qualquer eventual contato com o vírus da febre afetosa. Então, esses fatores todos nos tranquilizam em relação à decisão tomada no sentido de autorizar a cada serviço veterinário estadual uma avaliação da sua realidade e uma postergação da vacinação ou até uma suspensão temporária. Isso é feito porque a instituição normativa 44 deixa bem claro e não poderia ser de forma distinta que cabe ao Ministério da Agricultura a definição do calendário oficial. até mesmo que nós temos que nos preparar e nos programarmos para termos vacina suficiente para atender os calendários no âmbito nacional. E nós estamos falando de um rebanho de mais de 215 milhões de cabeças, o que é um parque industrial monstruoso que toda vacina é acompanhada, é auditada, é avaliada pelo Ministério da Agricultura e, consequentemente, isso demanda tempo e estratégia. Então, eu passo a palavra para o doutor Plínio, que é o nosso coordenador de ferrofitosa, que possa, de forma mais didática, apresentar alguns gráficos, algumas informações que sustentem esse comentário inicial que eu fiz aos senhores. Obrigado, doutor Guilherme. Bom dia a todos. Como o doutor Guilherme adiantou, nós já vínhamos acompanhando a situação da Estiais no Nordeste já desde da campanha, da primeira fase da campanha deste ano. E percebemos nesse intervalo um agravamento da situação em toda a região. Vamos, só para nós ilustrarmos o que estamos falando, estamos projetando ali uma comparação da pluviosidade acumulada ao longo de 2011, do 1º de janeiro de 2011 a 26 de outubro, que foi quando nós concluímos a nossa análise no sentido de subsidiar a nota técnica que foi expedida pelo departamento. E a gente percebe claramente naquela área clara, aquela área branca, a gravidade do problema. 2011 no mapa à esquerda, onde ela se restringia a uma parte da região da Bahia chegando ao Pernambuco, mas em 2012 é uma área bastante extensa, afetando praticamente todo o sertão nordestino e outras micro-regiões onde é comum a estiagem, mas não com essa gravidade, que é uma situação, como o doutor Guilherme falou, histórica nessa região. Bom, avaliando a amplitude disso, por favor, mais um slide, amplitude disso em termos de município por estado, o percentual nos municípios do Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia é que são mais afetados em termos percentuais de municípios desses estados por essa estiagem e por esta seca. Os municípios de Alagoas, Maranhão e Sergipe, embora e seja em menor proporção, mas temos que levar em consideração que particularmente os municípios de Alagoas e Sergipe, também a sua dimensão, parece ter uma amplitude menor e o Maranhão relativamente teria, estaria sendo afetado alguns municípios, mais em uma amplitude menor no conjunto de estados afetados pela situação. Bom, e qual que é a perspectiva que nós temos para os próximos meses? Está sendo apontado que até janeiro de 2013, a probabilidade normal, em torno de 40% de probabilidade, é que continue essa situação de estiais e com certeza deverá haver um agravamento da situação. O calendário normal de vacinação nessa região, ele se concentra no mês de maio e no mês de novembro. A maioria desses estados, com exceção apenas de Sergipe e Bahia, todo o rebanho de bovinos e búfanos deveria ser vacinado agora em novembro. O estado da Bahia e Sergipe deveria vacinar ou deverá vacinar os animais apenas até 24 meses de idade, tendo em vista que fez a vacinação de seu rebanho, de todo o seu rebanho na etapa anterior e tem um calendário diferenciado. A previsão de animais para vacinar em todo o Brasil, ela está em torno de 150 milhões nessa segunda fase da etapa. mas com certeza com as medidas que nós adotamos, estamos adotando, vai haver uma diminuição nesse contingente de animais para vacinar em função das medidas na região nordeste. Nós não temos ainda uma definição de quantos finalmente serão vacinados nessa região, porque entre as medidas que serão adotadas, esses estados precisarão delimitar as áreas em cada estado que estão sendo acometidas pela seca e fazer um calendário diferencial, comunicando imediatamente ao Ministério. Então, somente a partir disso é que nós vamos fazer um levantamento do contingente de animais que tem nessas áreas acometidas pela seca. Próximo. Bom, quais são as medidas que o Ministério está tomando juntamente e orientando os serviços veterinários oficiais desses estados adotarem? Primeiro é que a vacinação regular que seria agora em novembro ela poderá ser prorrogada de acordo com a necessidade por até 30 dias. Então, o estado deverá acompanhar a evolução da campanha normal se a decisão for iniciar normalmente a vacinação nessas áreas acometidas pela seca e se no terço final da etapa de vacinação perceber que há necessidade de prorrogação então avaliar se 15 dias seria suficiente ou até 30 dias. Então, esse é um acompanhamento que o órgão estadual deverá fazer e tomar suas decisões proporcionalmente ao desenvolvimento da etapa. A outra opção seria dada ao estado seria ele suspender temporariamente a vacinação nessa área devidamente delimitada como está citado ali abaixo e até 15 de janeiro apresentar uma nova análise para submeter ao departamento de saúde animal essa análise e nós tomarmos novas decisões em relação a campanha nessa região a vacinação nessa região. Bom, está orientando também que a movimentação desses animais que já é bastante restrita por conta da própria situação normalmente a movimentação em uma análise que nós fizemos a movimentação de animais nessa região em torno de 96% e nós fizemos essa análise para definir o inquérito soro epidemiológico em torno de 96% na maioria dos estados ela acontece dentro do próprio estado antes de iniciarmos o inquérito é importante informarmos que grande parte dos animais que foi possível ser movimentado principalmente do Pernambuco Ceará e de outras regiões mas principalmente desses dois estados foram movimentados para o estado do Maranhão e do Pará que oferecia melhores condições climáticas e de pastagem para receber esses animais já um reflexo da seca que vem desde o início do ano bom então para oferecer maiores garantias as medidas que nós estamos tomando nós estamos orientando que seja proibida a movimentação de bovinos e búfalos sem uma vacinação prévia com origem nessas zonas afetadas por seca destinadas a áreas com vacinação regular a aglomerações de animais eventos com aglomerações de animais e a outras unidades da federação nós entendemos que esses animais que vão ser movimentados que venham ser movimentados para essas áreas mesmo que estejam com estado nutricional comprometido a vacinação feita com o devido cuidado principalmente com o manejo para não implicar em maiores perdas nesse manejo ela vai surtir algum efeito e vai não vai comprometer o trabalho que já foi feito em relação à vacinação nas áreas em situação normal excepcionalmente se isso não for possível nós estamos dando a possibilidade que o estado mediante uma avaliação do serviço oficial e o devido acompanhamento essa vacinação possa ser feita também no destino após a aclimatação dos animais então é uma possibilidade também que nós estamos concedendo aos estados para não comprometer totalmente a movimentação que nós imaginamos que possa haver necessidade de animais totalmente debilitados precisar para serem salvos serem movimentados para outras áreas por fim essas medidas elas precisam ser regulamentadas pelos serviços veterinários estaduais a própria normativa instrução normativa 44 ela define que o ministério da agricultura estabelece o calendário nacional e autoriza as medidas pertinentes de prorrogações de antecipações ou de estratégias diferenciadas mas os serviços veterinais estaduais precisam regulamentar essas medidas e devem e devem comunicar imediatamente ao departamento de saúde animal para que possa se programar e possa divulgar principalmente os prazos que precisam apresentar de relatórios bom só uma ilustração do que o doutor Guilherme nos abordou anteriormente isso daí é a situação hoje de nosso país em relação a febre aftosa a situação sanitária onde 60% de nosso território hoje é considerado livre de febre aftosa dentro dessa área nós temos o estado de Santa Catarina que é reconhecido livre de febre aftosa sem vacinação aí está quase 90% do nosso rebanho bovino e de búfalo e mais de 90% do nosso rebanho de suíde qual que é a estratégia que nós temos também uma ilustração do que o doutor Guilherme já havia adiantado próximo a nossa estratégia é avançar na área do nordeste já estamos trabalhando envolvendo uma parte a grande parte quase todo que falta falta do estado do Pará e num segundo momento nós avançarmos por favor com a parte restante da região norte envolvendo o Amazonas Roraima e Amapá na perspectiva de que nos próximos dois anos nós tenhamos um reconhecimento de todo o país como livre de febre aftosa para finalizarmos uma demonstração uma demonstração da área que está sendo trabalhada nesse momento essa área alaranjada com o inquérito soro epidemiológico para avaliação de circulação do vírus da febre aftosa como uma das últimas etapas para o reconhecimento de zona livre paralelo a isso é claro nós estamos trabalhando ainda em parceria com os estados envolvidos alguns aspectos estruturais e de procedimentos dos serviços veterinários dessa área para melhoria desse serviço e de nossa ação na região tornando o serviço cada vez mais preparado para detectar uma eventual introdução da doença na área e reagir satisfatoriamente caso isso venha acontecer minimizando os impactos econômicos que normalmente a doença causa quando ingressa em uma determinada área no mais é agradecer e nos colocar à disposição dos senhores só um comentário final o programa é um programa nacional de erradicação e prevenção da febre aftosa ou seja nós queremos erradicar o vírus da febre aftosa do Brasil e prevenir para que ele não entre nunca mais mas não é erradicando o bovino que nós vamos erradicar o vírus então nosso objetivo é erradicar a doença e não erradicar os animais razão pela qual há que ser muitas das vezes tomado medidas como essa porque é uma questão excepcional uma questão de força maior que tem que ter uma intervenção por parte das autoridades sanitárias com vistas a salvaguardar a vida desses animais e também sem prejuízo da questão sanitária perguntas por favor bom dia Guilherme bom dia Plínio Ricardo Mione canal Terra Viva Rede Bandeirantes são duas perguntinhas vocês tem ideia do tamanho do rebanho envolvido com essas medidas ou seja o tamanho do rebanho nesses municípios em situação de emergência e a segunda é qual o nível de risco que essa situação causa para as metas propostas com relação a febre aftosa bom vamos começar pela última pergunta em relação ao impacto disso no que diz respeito ao projeto nosso de avanço da área de febre aftosa a princípio não há porque isso que está se passando no nordeste poderia se passar em qualquer parte do país há exemplo inclusive que lamentavelmente está passando também o norte de Minas Gerais com uma estiagem muito forte entendemos que é uma situação conjuntural pontual que tem que ser trabalhado como tal nós estamos fazendo um estudo no nordeste primeiro fato nós avaliamos o serviço veterinário e realmente eles têm hoje uma condição de sustentar uma área livre tem os serviços profissionais treinados efetivos veículos escritórios cadastros enfim o arcabouço necessário para poder sustentar um reconhecimento de uma área livre e o que nós estamos querendo demonstrar em cima desse inquérito que está ocorrendo já esses meses todos na região é a ausência da circulação de vírus consequentemente essa detecção esse estudo que está sendo feito é um estudo retrospectivo quer dizer nós estamos coletando o sangue dos animais nos últimos meses para saber se tem ou teve circulação de vírus naquela região então essas medidas que nós estamos tomando são medidas no futuro que é de próxima campanha de novembro o que não comprometeria o inquérito sobre epidemiológico em curso sem dúvida isso não é uma situação desejável de postergação raríssimas vezes nós postergamos campanhas de vacinação até mesmo para criar uma cultura de que elas têm que ser feitas naquele calendário oficialmente estabelecido até mesmo porque no que diz respeito à imunidade massal nós temos que buscar vacinar o maior número de animais no menor período de tempo não é à toa que o próprio Ministério da Saúde quando desenvolve uma campanha de poliomielite ele marca um dia para que todos levem as crianças e vacinem naquele dia porque aí você consegue combater a dispersão da doença porque a maior parte da população em ênfase que está sendo vacinada está imunizada consequentemente não há transmissão de humano para humano nesse caso da febre afetosa de animal para animal por isso que a postergação da campanha não é recomendada porém em situações como essa e no passado nós tivemos mas aí uma questão pontual ou chuva demasiado ou seca demasiado a gente consegue circunscrever alguma região de algum estado então é previsto isso na nossa legislação tem que ter sustentação e argumento suficiente e esse caso tem é fato é público notório que está acontecendo e o que nós queremos buscar é impactar no futuro o mínimo possível embora do ponto de vista do estudo em questão isso não vai comprometer absolutamente bom com relação aos números nós temos os totais previstos para vacinar que eram previstos para vacinar nessa área agora em novembro que é em torno de 16 milhões de animais no entanto vale salientar exatamente na região nordeste envolvendo os nove estados do nordeste no entanto vale destacar de que somente após a delimitação da área acometida pela seca é que nós vamos poder ter uma informação mais precisa de qual rebanho envolvido nessa área porque tem certas áreas que embora também tenha havido uma queda na pluviosidade este ano de áreas que estão chovendo normalmente a zona da mata e uma parte mais noroeste e sudoeste do Maranhão que não é tão afetada então somente após essa delimitação é que nós vamos ter dados mais precisos que não vai certamente ser muito inferior a esses números Mara Kenup da TVNBR e a Voz do Brasil eu queria saber já que a seca ela já vem esse ano muito forte se vocês tem dados de morte de gados e também os prejuízos dos criadores e se vocês tem um calendário se há a possibilidade dessa primeira etapa de prorrogação para 30 dias se há essa possibilidade de esticar mais além de janeiro bom com relação nós fazemos atualização dos rebanhos exatamente nas etapas de vacinação nessas regiões onde se tem calendário de vacinação e a maior parte do país um dos momentos que se faz atualização geral do rebanho é exatamente no comunicado da vacinação que o produtor faça é claro que atualização também dos cadastros ela é feita regularmente com a movimentação de animais e com a comunicação exatamente de mortes então nós não temos nesse momento levantamentos de qual que é o percentual ou número de animais mortos na região nós deveríamos ter esse resultado no final da etapa após comunicar e os produtores a comunicar a vacinação e atualizar os seus cadastros então em algum momento nós devemos ter algo próximo essa situação avaliada a questão de prorrogar por mais tempo é uma situação que nós esperamos que 60 dias é um tempo suficiente é o dobro do tempo que normalmente nós usamos para fazer a vacinação do rebanho então nós entendemos plenamente como suficiente para que o processo de vacinação ele mesmo se dando com cuidado ele seja satisfatório dentro desse período então o estado que optar a ver que não tem necessidade de adiar a vacinação e optar pela prorrogação acreditamos no momento que seja um período suficiente Bom recentemente o ministro foi a vários estados exatamente sensibilizado dessa situação inclusive também com o objetivo de fortalecer a cooperação no ponto de vista de avançar com as áreas livres de febre afetosa e nessa oportunidade eu tive a satisfação de acompanhá-lo e foi relatado por alguns secretários de agricultura de algum desses estados que a queda a redução do rebanho se daria na ordem até de 30% não só de animais mortos como também de animais muitas vezes que saem de um estado e vão para outro como o doutor Prínio falou o estado do Maranhão e outros que tenham a condição de recepcioná-los porque efetivamente estavam tendo uma condição pluviométrica melhor o prejuízo ainda não tem esses cálculos levantados nem tampouco a questão de total de mortalidade isso seguramente nós vamos ter condição de levantar nos próximos meses assim que tivermos uma nova etapa de vacinação e um novo dado estratificado do rebanho porque eles só não informam quantos animais foram vacinados mas informam o sexo e as faixas etárias o que nos permite inclusive deduzir taxas de natalidade taxas de mortalidade e várias informações inerentes a dados dessa natureza bom dia Benilson Ferreira agência estado o senhor falou que foram eventuais casos de prorrogação no universo tão grande como esse de 16 milhões de cabeças já ocorreu alguma vez e outra coisa é o seguinte essa estiagem ela já vem de um tempo mais de um ano eu queria saber se na etapa na primeira etapa em maio foi constatado algum tipo de problema ou se a vacinação os níveis de vacinação eles ficaram abaixo do esperado e outra coisa é a questão da vacinação da suspensão a vacina ela é inócuo no animal que está debilitado ou o animal corre o risco de morrer se tomar a vacina isso eu não entendi não ficou claro para mim bom eu vou informar algumas coisas doutor Pina para mim cumprimenta em relação a vacina ela é inóqua isso é um dos testes feitos pelo ministério e pelas próprias empresas ela não provoca a doença nem a mortalidade nem o aborto o que gera acaba gerando isso principalmente o aborto e também em alguns casos mortalidade é manejo e você manejar um rebanho com fome com sede com depauperado caquético tem uma grande possibilidade de ter o estresse do animal o estresse é levar os animais para o curral e colocar na mangueira na seringa bom conforme quiser e fazer efetivamente a intervenção que é aplicar a vacina os animais costumam um subir em cima do outro e muitos caem não saem mais dali então é uma situação mesmo de manejo que é o problema maior a vacina absolutamente o que pode de fato ela não ter a resposta ideal como teria um animal sadio que tem condição fisiológica de poder metabolizar aquele imunógeno e consequentemente ter a resposta imunológica esperada então essa resposta pode ser aquém do esperado por isso que uma das questões que o departamento colocou é em casos excepcionais aí tem que ser avaliado em loco caso a caso se tiver animais efetivamente muito depauperados e necessariamente tem que sair sob pena de vir a óbito porque não tem o que comer nem o que beber aí autorizaria com acompanhamento oficial para que no destino a vacinação fosse feita após esses animais serem aclimatados ou seja esperando eles recuperarem um pouco a saúde diminuir o estresse aí se faria vacinação mas isso tudo com caráter excepcional com acompanhamento oficial tanto na origem quanto no destino restante o doutor primeiro faz os comentários bom com relação aos efeitos sobre a última etapa anterior o nosso resultado mesmo com a situação de seca ainda foi foram resultados considerados satisfatórios a maioria dos estados da região apresentaram o índice em torno de 95% de cobertura vacinal apenas dois estados que apresentaram um índice um pouco abaixo de 90% mas que foi o estado da Paraíba com 87% e o estado do Rio Grande do Norte com 85% então um índice acima de 80% de cobertura que nós exigimos como exigimos como cobertura mínima para essa condição essa classificação de risco em que se encontra esses estados porque para a classificação de risco como livre nós exigimos pelo menos 90% então nós já tivemos índices satisfatórios e tivemos um pedido de prorrogação já justificado como efeito da seca no estado da Bahia um dos estados inclusive mais afetados na campanha passada nós prorrogamos precisamos prorrogar para alcançarmos os índices que nós conseguimos então uma das justificativas que foi apresentada foi exatamente a situação de estiagem isso nos deu o alerta e nos fez acompanhar manter acompanhando a situação até que baseado nas respostas que obtivemos a consulta que foi feita aos serviços estaduais e informações que já dispunhamos é que tomamos essa decisão eu gostaria de ressaltar com relação ao risco de aplicar vacinação até reiterando o que o doutor Guilherme acabou de falar não existe em termos da aplicação risco algum de vacinarmos o animal certo com essa vacina essa vacina é totalmente inócua e ela produz algum efeito no animal o que nós estamos procurando é reconhecendo a situação amenizar porque de qualquer forma é um custo que se tem que o produtor que já está bastante prejudicado com os efeitos da seca é ter mais esse custo e correr o risco de manejando os animais muito debilitados de perder animais pelo manejo não pela aplicação da vacina é que além de considerar os fatores epidemiológicos principalmente esses porque se os fatores epidemiológicos nos apontassem risco com essa medida com certeza a nossa medida seria diferente mas a nossa medida é mais considerando esses aspectos não porque tenha risco a aplicação da vacina no animal nessa situação como falei anteriormente a situação de seca e normalmente nessa época do ano os animais costumam ficar debilitados na região ela é comum na região semiárido que representa 75% do nordeste aproximadamente ela é comum mas esse ano é um ano atípico é um ano de uma gravidade histórica a questão da seca com grandes perdas de animais nós não podemos contribuir para que aumente essa perda com o manejo de colocar no curral onde muitos currais de pequenos produtores não tem a estrutura devida e que o animal deveria ser laçado em uma condição que pode levar esse animal a cair fraturar membros ou causar outro tipo de prejuízo então o que a gente está procurando é reconhecer na situação amenizar esse tipo de problema no caso da Bahia foi prorrogado quanto tempo que foi apresentado a vacinação no primeiro etário no estado da Bahia nós prorrogamos por 15 dias e nós tivemos um índice de 95,6% só para complementar o que um fato coincidente que eu havia citado que é o inquérito sobre epidemiológico em curso que já teve 85% aproximadamente de quase 60 mil amostras já testadas nos nossos laboratórios oficiais nos dão essa tranquilidade o que foi citado agora há pouco que efetivamente até o presente momento as informações são muito favoráveis referente a perspectiva de uma futura área livre naquela região do país você acompanhou a reapresentação da entrevista do Ministério da Agricultura sobre as mudanças no calendário de vacinação contra a febre afitosa em estados e municípios em situação de emergência decretada devido a seca a estiagem nesta região deixou o rebanho sem condições físicas para receber a vacina por meio de nota técnica o Departamento de Saúde Animal orienta o Serviço Veterinário dos Estados do Nordeste a avaliar se é necessário adiar a vacinação em até 30 dias ou suspendê-la até 15 de janeiro de 2013 continue na NBR a TV do Governo Federal até 15 de janeiro se examinou a a o o Obrigado.